Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 1º de abril, agora na Espanha, 21h26min, no Brasil, 16h26min, aqui no diário, a BTC está ostentando um candle comprador, transitando basicamente por cima do canal de Keltner. No gráfico diário aqui, ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, o nosso ímpeto comprador continua plenamente vigente em direção a 32 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico mensal, cujo candle começou a se desenhar hoje, porque hoje é o primeiro dia do mês de abril de 23. Vocês vejam que o corpo real está sólido, quase não tem pavio, tem um micropavio ascendente, não tem pavio descendente, então isso aqui é um indício de que a gente pode ir bem longe, porque normalmente os candles não ficam sem pavios, então é bem provável que a gente ostente aqui uma pernada até 32 mil dólares. No Instagram aqui no MACD, a gente está a uma barrinha aqui no mensal para inaugurar uma amplitude ondulacional comprador interessante. Lembrando que a última vez que a gente passou aqui, migrou para criar uma amplitude ondulacional comprador, a gente bateu aqui, que foi aquele topo em 64 mil, depois deu uma recuada, buscou 69, e aí a gente enveredou nessa sequência bizarra de quantos candles vendedores, chegamos a desenhar 12 candles vendedores no mensal. A BTC acabou corrigindo de 69 mil para 15 mil, chegou a bater aqui na mínima a nossa âncora da VWAP de 2017, chegou a bater na âncora, bateu ali na mínima em 15 mil, chegou a fazer 15.479 no dia 21 de novembro de 22, bateu 15.479. Enfim, encostamos na âncora e agora a gente voltou a estressar as uppers da nossa grade aqui, ancorada na VWAP de 2017. Gente, no diário, então, o gráfico segue bonito, no intraday, a BTC está desenhando aquela reguinha, isso aqui é um silêncio que precede um esporro, quando a BTC desenha essa reguinha, fica sem amplitude movimentacional, é porque vem uma ampla volatilidade, muito provavelmente ascendente. Na sala de sinais, um sinal já fechou, o outro ainda está prestes a fechar, porque a gente precisa encostar aqui na VWAP na altura de 28.580, isso já já vai acontecer, a BTC não fica muito tempo sem prestar continência para a VWAP. Na Ceara Fática, um ex-executivo da Activision Blizzard, que foi comprada pela Microsoft para desenvolver o seu metaverso, acabou se desligando e indo para a Yuga Labs, que é a responsável pela coleção de NFTs que fez um estrondoso sucesso, o Bored Ape, dos macacos entediados, e agora eles voltaram a contratar forte, ou seja, o metaverso na Web3 voltou com tudo, em que pese as altcoins ainda não terem reagido a altura dessa corrida da BTC, que catapultou de R$19.000 para R$29.000, mas o preço das altcoins ainda não demonstrou reação. E o Ministério das Finanças do Japão vai lançar um painel, um painel de especialista, como uma audiência pública, para avaliar quais serão as características do Iene digital, que vai ser a CBDC japonesa. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as empresas zumbis estão de volta e incomodando, exatamente como na série Walking Dead. As empresas zumbis são aquelas que lutam para pagar suas dívidas, ou até bancos podem ser zumbis, já que alguns são tecnicamente insolventes, mas eles sobrevivem bem num ambiente de taxa de juros real e nominal negativada, como acontecia na Europa e nos Estados Unidos, onde a taxa era quase zero. Com o aumento abrupto das taxas de juros, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, essas empresas zumbis agora vieram com tudo para incomodar. É o Credit Suisse na zona do euro, é o Silicon Valley Bank na jurisdição americana, o Signature Bank, o First Republic Bank, e vem muita coisa por aí. É só o primeiro capítulo da Walking Dead financeira, por assim dizer. E a Arábia Saudita se junta à Organização de Cooperação de Xangai, é uma organização criada por Rússia, China e ex-estados soviéticos, da Ásia Central principalmente, e foi expandindo para a Índia, Paquistão, uma organização de cooperação comercial, e a China tem atraído os integrantes do BRICS, até eventualmente o Brasil pode entrar na Organização de Cooperação de Xangai, já que o que a gente está presenciando é uma nova conformação geopolítica e financeira global. O Brasil, essa semana, assinou um acordo de cooperação com a China em que as transações bilaterais não precisam mais passar pelo dólar. Isso aconteceu também entre França e China, onde as transações podem ser liquidadas independentemente da conversão em dólar, ou seja, a Arábia Saudita agora, que começa a vender petróleo despegado do dólar, por assim dizer, agora está se aproximando cada vez mais do regime chinês. E um jornal do Sul, um periódico controlado pelo Estado chinês, reportou uma experiência ultimada por cientistas de um laboratório militar chinês, que teria confirmado, esse periódico teria confirmado que cientistas chineses estariam ultrapassando barreiras éticas na manipulação do DNA humano. Segundo essa reportagem, eles conseguiram alterar células-tronco embrionárias humanas e ingerir um gene do urso d'água. Para quem não sabe, o urso d'água é o animal mais resistente do planeta Terra. Ele é descendente de um musgo e ele tem menos de um milímetro de comprimento e o fato é que ele resiste a temperaturas de menos 200 graus Celsius, podendo, inclusive, resistir à água fervendo por mais de oito horas. Ele também já foi enviado ao espaço, ficou semanas no espaço e voltou vivo. Ou seja, é um animal absurdamente bizarro. E a resistência do urso d'água fez com que cientistas militares chineses, ultrapassando todas as barreiras éticas, inserissem um gene desse ser em células-tronco embrionárias humanas, aumentando significativamente a resistência dessas células. Não se sabe se essas células geraram ou não um ser humano novo, mas enfim, o fato é que existe a possibilidade dos chineses estarem eventualmente criando super seres humanos que podem eventualmente se transformar em super soldados do regime. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A reportagem, o periódico chinês, o nome dele é South China Morning Post, é controlado pelas forças militares chinesas, mas o fato é que é uma notícia, no mínimo, bizarra, por assim dizer. Enfim, gente, a BTC segue acumulando aqui no nosso gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal. A BTC botou a VWAP mensal lá em cima, já está em R$ 28.400. Então agora existe uma força gravitacional brutal sugando o preço em direção a R$ 28.400. E é a partir daqui que a gente vai definir a personalidade da banda de VWAP mensal do mês 4, do mês de abril, que começou há poucas horas. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.